E aí pessoal, beleza? EDJ tá na área mais uma vez pra vocês Trazendo sempre as melhores dicas aí pra vocês Pra no seu dia, toda a sua vida aí, né pessoal? Bom, hoje estamos aqui com uma ideia sensacional Foi pedido aí durante uma live aí O pessoal pediu pra ensinar, fazer um ar-condicionado caseiro aí, né pessoal? Pra refrescar a casa e tal E eu cheguei a uma conclusão bacana nesses dias aí Estudei bastante umas coisas aí E tô passando pra vocês hoje aqui Uma coisa bem simples pra você fazer aí Na sua casa, uma coisa que você tem aí mesmo Vai refrescar bastante o seu ar aí pessoal Vai ficar super fresquinho e agradável aí na sua casa Tá certo pessoal? Bom, a gente vai precisar aí pessoal Você pode usar qualquer coisa aí pessoal, tá? Tá certo? Aqui eu vou usar duas bexigas pessoal Duas bexigas Você pode usar também aquelas sacolas de supermercado também Que dá certo, tá certo? Pode ser aqui na sacola de supermercado Qualquer outro tipo de saco plástico aí pessoal Eu prefiro a bexiga Que é muito mais interessante E muito mais fácil pra fazer esse esquema Beleza? Então vamos lá Vou encher ela aqui Dependendo da sua bexiga Você pode encher ou mais ou menos A minha aqui é meio pequena Então eu vou encher pouco pra não ter problema Se não ela vai estourar Certo pessoal? Então aqui reserva uma aqui Já vou encher uma outra também Uma esticada nela pra ficar mais fácil Também não vou encher muito Também não vou encher muito Pra não correr o risco de estourar Certo? É um processo bem simples Bem rápido Qualquer pessoa consegue fazer Certo? Mas é importante você dar um nó nela aqui pessoal Não aqui Fica fácil pra Pra não estourar ela também Certo? Belezinha? Então aqui tá As duas bexigas pessoal Certo? Aqui as duas bexigas Mas é só colocar Na refrigeladora da sua casa Isso mesmo Vou apertar aqui 15 minutos aqui Que é o suficiente Pra deixar o ar Bem geladinho e gostoso Pessoal Tá certo? Então Vamos esperar Daqui a pouco a gente vai Abrir e ver como é que tá o ar E ficar fresquinho Beleza? Prontinho Prontinho Já se passaram aí 10 minutos Pessoal É o suficiente Já não precisa mais que isso Pessoal Tá aqui Ó Que maravilha Ó Fresquinho Olha pessoal Fresquinho Agora é só você fazer um furinho aqui Pode ser com um palito de lenda E vai sair mais fresquinho na sua cara Pessoal Certo? Pode ser com garfo também Se você quiser Eu vou usar um garfo aqui Que tá mais forte Pra não só você furar aqui Que você vai ter um garfo Esquinho Ó Que frescura Muito bom Olha Isso aqui também Ó Que maravilha Belezinha pessoal Essa é a nossa super link então de hoje Espero que vocês tenham gostado Estamos sempre à disposição pra ajudar vocês aí Agora Carco o dedão no like aí Se inscreve no canal Pra dar uma força aí pessoal É do J Tá Tchau 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 Tchau